Que bosta que eu fiz! Em Portugal, boquete é bico. É bico. Boquete não chama bico. E eu jantando, Hugo Souza... Mas bico é bico do passarinho? Bico normal. Jantando, amigo meu, Hugo Souza, as duas filhas pequenas, a avó na mesa. Falei, cara, eu quero morar aqui. Ele falou, vem que te arruma um emprego. Eu falei, arruma qualquer coisa que eu faço até bico. Todo mundo assim... O quê? Ah, entendi. Eu falei, bico? A avó tirando as crianças da mesa. Eu falei, eu faço desde os 15 no Brasil, caralho! Caralho! Vou começar cedo! Eu faço desde os 15! Caralho!